Fala meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui com o nosso vídeo de Spider-Man 2 Quero falar pra vocês algumas coisas, algumas dicas iniciais que o jogo não te fala E são algumas coisas que você pode upar, coisinhas que podem facilitar um pouquinho Facilitar não, porque não é um jogo difícil, mas assim, deixar o jogo mais confortável pra você Algumas coisas que você pode querer desbloquear antes que são bacanas E alguns detalhezinhos que talvez você possa não saber Então antes da gente começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like Clique na descrição pra você participar pra concorrer a um Playstation 5 ou Xbox Series S Beleza? O primeiro link tá aí E vambora pro vídeo Bem, uma das coisas que a gente tem no game é o fato da gente ter a habilidade compartilhada A gente pode escolher upar a habilidade tanto do Peter quanto do Miles Ou uma que vai mudar a habilidade dos dois E a primeira que você desbloqueia é o lançamento Que é ao segurar o L2 e o X e o seu personagem vai ser lançado pra frente Esta habilidade, ela é bem interessante, tá? E assim, você pega ela, você já deve ter ela, dependendo se você já tá jogando o jogo Mas eu acabo esquecendo dela, mas ela é muito útil, cara E agora que eu tô usando muito mais ela Você pode simplesmente se segurar em qualquer parte do jogo, cara E se lançar ao longe Logo em seguida, você utiliza ali o planador, né? Que ele é muito bom E você vai conseguir viajar longas distâncias ali muito fácil Apenas utilizando essas duas habilidades Algo que eu esquecia bastante, né? Outra coisa que você pode fazer no planador, né? É descer e subir pra você pegar um pouco mais de impulso em algumas situações Só cuidado que às vezes o Miles dá tipo um mortalzinho e ele perde altitude, tá? Mas você pode fazer isso daí E é uma combinação muito boa pra você navegar pelo mapa, assim, muito rápido e tranquilo Já que o Fast Travel, pra você desbloquear, você precisa fazer algumas atividades secundárias Então isso daqui te dá uma grande mobilidade pra distâncias ali muito longes Outra coisa é o dispositivo, né? Agarrão de teia Que eu recomendo bastante você desbloqueá-lo logo assim que você tiver chances, né? Você pode disparar o R1 quadrado e ele vai juntar vários inimigos Isso é bom pra você combar com ataques em áreas, né? Já que ele fica... já que os inimigos ficam invulneráveis a ataques em área E também pra juntar em geral, porque os inimigos geralmente ficam muito espalhados Então você pode simplesmente juntar vários inimigos de uma vez É algo que eu acho muito útil de utilizar E a gente tá constantemente nesse jogo Enfrentando muitos inimigos aí... Espalhados de grupos de inimigos, né? Inclusive você pode colocar no nível 2 Que ele vai agarrar inimigos mais distantes ainda E depois pode agarrar até Brutamontes e tal Mas é interessante, nem que seja só o primeiro nível É bacana pra você juntar e ficar mais fácil você controlar E utilizar habilidades, né? Que vão ali dar ataques em área E isso vai facilitar você derrotar vários inimigos por vez O que é bão demais Bem, uma coisa legal é os puzzles do Prattles Você consegue logo no comecinho do jogo Acho que é uma das primeiras pessoas secundárias que libera Que é você poder pegar ali os dispositivos de Prowler, né? Inclusive isso vai te ajudar a upar o seu traje também no começo do jogo Que a gente vai falar mais pra frente Mas toda vez que você abrir um mapa Você vai ter ali tecnologias do Prowler E você pode fazer todas elas Só ir passando pelas áreas E fazer todas Logo no começo já vai estar tudo desbloqueado pra você fazer Pra você identificar os locais que você tem Que é muito fácil Lá à distância você vai conseguir ver Algum prédio, algum edifício Que tá tipo com um contorno Como se fosse uma luz de LED roxa em cima E você vai poder ir pra lá Resolver os puzzles que tem São puzzles bem simples de fazer E você resolve eles Isso daqui vai te desbloquear Uma pequena habilidade bem bacana pro Miles Que pode ser bem útil, cara E é bem útil em combates ali E comba, inclusive Com o agarrão de teia nosso, tá? Você vai fazer isso daí Uma dica que eu dou, né? É que constantemente você vai precisar Achar o local E usar o R2, L2 ali Pra destravar E ele vai aparecer tipo uma aura roxa Essa aura roxa mostra pra onde Aquele objeto tem que ser puxado, né? Então se aparecer uma aura roxa pra cima Você vai ter que tentar posicionar o Miles Numa forma que ele fique em cima ali Pra poder puxar Isso é útil você saber Porque às vezes você fica ali Colocando o Miles em várias posições Pra poder puxar o objeto E o indicador roxo já tá te falando Que é pra você fazer E ao você terminar Isso aí Você vai ter uma conclusãozinha da quest Que eu não vou mostrar aqui Que é partezinha da história ali Mas você vai ganhar Uma habilidade com o Miles Que quando você entra no modo invisível, né? Você apertando o botão pra cima Ou depede pra cima Você fica invisível Você no primeiro ataque Você vai dar um socão Que vai dar tipo um golpe Meio que em ar E vai espalhar vários inimigos Você pode combar isso daí Com aquela habilidade De você puxar todos os inimigos Fica invisível com o Miles E dar aquele socão E cada vez que a invisibilidade Vai recarregando Você pode fazer isso O que é um dano extra bem bacana É uma habilidade que você consegue Logo no começo E ela é muito bacana de fazer E é muito rápido É só você olhar no mapa ali Tudo que você tem que fazer Os puzzles são muito rápidos E fáceis de resolver Rapidinho Você vai fazer esse meia hora Menos até Eu acho que você consegue terminar isso daí Outra coisa Está na questão do upgrade Ali da roupa do personagem Que é a barra de focos A gente tem ali Diversas tecnologias Tipo o traje Você pode melhorar Saúde Dano Mas eu recomendo Bastante também Você não esquecer do focos Inclusive se você puder Fazer isso logo no começo É interessante Pelo menos pegar o foco duplo Que vai te dar Uma barra adicional de foco A barra de foco Você vai preenchendo E ela serve como cura Então basicamente Você vai ter uma cura a mais Inclusive Depois você pode Ali Ganhar mais focos E conseguir a terceira Barra de foco Você vai conseguir ficar se curando Com uma facilidade Absurda Se você também Atacar inimigos Presos com teia Então você taca Ali a teia Neles e prende esses inimigos E ataca Você vai ganhar mais foco Rapidamente E você vai conseguir Se curar mais rapidamente Embora o jogo Não seja difícil Na dificuldade padrão Você pode morrer Algumas vezes sim Então isso pode ser Bem útil para você Pegar o foco Aí logo Para você ter Pelo menos duas Ou três barras de foco Que vai ajudar O seu personagem Outra coisa Interessante Assim Não é nada muito Ai meu Deus Mas que pode ser legal Para alguns jogadores É quando você entrar Em configurações Você vai em gameplay E lá embaixo Vai ter ali Ajuda de direção Do balanço Você tem aqui Automaticamente Ele fica Essa ajuda de direção Fica no 10 E você pode diminuir Isso aqui O que que acontece Você pode inclusive Habilitar o dano de queda Também Isso é legal Para quem quer Algo mais Realista Ele deixa a física Mais realista Quando você está Navegando com a teia O jogo Ele meio que Automaticamente Vai te auxiliando Ali Na física do jogo Então Por mais que você Jogue a teia Por exemplo Para a esquerda Se você jogar O personagem O spider Para o outro lado oposto Ele vai se virar Para lá Se você colocar Isso no menor nível A física Vai ficar muito Mais realista Vai ficar mais difícil Mas vai ficar mais realista O que pode ser interessante Para você E você não vai conseguir Por exemplo Se jogar muito Para o lado oposto Que o spider Está jogando a teia É como se realmente Ele jogou a teia Para aquele lado E você vai ser puxado Para o lado Que ele jogou a teia Então isso pode ser interessante Para você Se você quiser Buscar mais um realismo E você adicionando ainda O dano de queda Vai deixar mais realista Porque se você Cair sem fazer nada Você vai tomar dano Isso consequentemente Vai deixar mais difícil Vai deixar um pouco Mais complexo Mas se você está Buscando isso Isso aqui pode ser Uma configuração Bem bacana de fazer Bem interessante E até divertida Em alguns momentos Se você enjoar Você pode ir lá E simplesmente Diminuir isso Daí E fica aí A seu critério Mas basicamente Essa aqui é Algumas dicas iniciais E não é nada Muito absurdo Mas podem ser Habilidades legais Que você queira fazer E que você queira Desbloquear Para upar Aí o seu bonequinho E basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau Tchau